Olá assinante do canal 14, estamos no ar com mais uma programação visão geral e hoje eu conto com uma presença aqui muito especial do nosso amigo Deunil Batista, ele que é escritor, presidente da Casa de Jesus. É um prazer tê-lo aqui na programação do Visão Geral. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Deunil, me fale um pouquinho, você é escritor, certo? Quais são os títulos dos livros que foram escritos por você? É um conhece-te a ti mesmo e outro o conhecimento de si mesmo. Vamos falar do primeiro, conhece a ti mesmo. O que levou você a fazer esse livro? Olha, eu sempre tive uma atração muito grande pelo autoconhecimento. Achava que era muito importante a pessoa ir se descobrindo ou estudar sobre o assunto e com o tempo eu percebi que eu tinha muitas imperfeições, mas muitas, prepotência, raiva, ciúme, só não tinha inveja, mas mais ou menos uma lista aí de uns 30 males morais eu tinha, né? Eu fiquei muito assim curioso em saber como dissolver, como desintegrar essas imperfeições. Eu não tinha um caminho, não tinha um uma regra, né? Então, eu iniciei pela raiva. Eu falei assim, olha, eu vou descobrir tudo sobre raiva. Quer saber por que que eu sinto raiva e, às vezes, 10 por dia, quando eu tinha comércio, né? Era muito estressante. Então, eu quis descobrir o caminho de dissolver a raiva. Não é segurar, dissolver mesmo, acabar com ela. E como que você descobriu isso? Bom, a princípio, eu descobri que raiva é um instinto animal, né? O cachorro sente raiva, o gato, a galinha sente raiva. Você vai mexendo nos ovos dela, nos pintinhos para ver. Ela avança, não importa o tamanho da pessoa, ela vai com tudo, né? E, nesse caminho, eu fui descobrindo muito devagar o que é a raiva, por que que ela vem, quais são os segredos de dissolver com ela completamente? Aí, eu estava no trânsito, né? E, muito, muito nervoso, com uma pessoa vagarosa na minha frente, eu não suportando, xinguei, buzinei, né? Aí, eu comecei a pensar, falei assim, olha, eu vou começar é por aqui. Essa, essa parte, quando eu chegar em casa, eu vou começar a analisar por que que eu fiquei com raiva? A outra pessoa não tem nada a ver com isso. Eu, eu que tenho que resolver o meu caso, né? Então, chegando em casa, eu comecei a descrever os fatos, né? O que que tinha acontecido comigo e percebi que tinha emoções, é, é, que agregavam o processo da raiva. E, uma delas é a pressa, né? Nesse caso do trânsito. Você estava com pressa. Pressa e ansiedade, né? Ansioso para fazer tudo de uma vez? Tinha muita coisa para fazer? É, a ansiedade é porque a ânsia de resolver aquele problema que eu estava imaginando lá na frente e a pessoa estava me impedindo ali, né? Então, tinha pressa e tinha ansiedade no meio. Então, eu comecei a escrever uma carta, não para raiva, comecei a escrever uma carta para ansiedade. E, perguntando se ela vai ficar o resto da vida dentro de mim, se vai fazer parte da minha vida até quando eu morrer, aí eu falei, qual é a sua ansiedade? Eu não vou tolerar o ser dentro de mim, não. Eu queria que você me respondesse. Foi muito interessante porque a resposta da ansiedade é que é o mais importante, porque a ansiedade é inconsciente ou semiconsciente. Então, ela chega, chama a raiva e aí aparece só a raiva, porque a raiva é muito forte, né? E você expressa a raiva, tal, põe para fora, mas não percebe as outras emoções. Aí eu escrevi uma carta para pressa e para ansiedade. A primeira. E permitir também, o mais importante, é a resposta da ansiedade para a inteligência, porque a gente é repartido, o cérebro nosso é repartido ao meio, certinho, unido por um corpo caloso, né? Então, o lado direito ficam as emoções, o lado esquerdo a inteligência. Tudo que tem de coisas práticas na vida é o lado esquerdo que resolve, é o intelecto. Então, o intelecto, ele não entende bolufas de emoção, e a emoção não entende nada de intelecto. É o oposto. Daí vem o conflito, né? Porque você não quer sentir raiva, mas sente. Você não quer ser estressado, mas é estressado. Então, nisso, como é que faz para acabar com a raiva nesse caso? Eu iniciei escrevendo uma carta, não para a raiva, mas para as emoções que chamavam a raiva. À medida que eu ia conscientizando a ansiedade, ela ia ganhando consciência e parava de encher o saco. À medida que eu escrevia carta para a pressa e a pressa respondia, essa resposta dela praticamente penetrava no âmbito da consciência. Então, ela ganhava o quê? Consciência. A inconsciência, ganhando consciência, já praticamente parava de atuar em circunstâncias iguais. Então, no trânsito, eu nunca mais senti raiva, nunca mais fiquei ansioso. Tranquilo. O trânsito está parado ali, você estava tranquilo. Aí me bateu a ideia de que eu ganhei tempo de serenidade, porque ao invés de ficar estressado, com raiva e com pressa, eu fiquei sereno. Sereno. Nunca mais tive problema de trânsito. E essa carta, eu demorei, não foi uma hora escrevendo, sabe, tentando descobrir o que a emoção estava querendo me dizer para eu ter aquelas reações de pressa. Então, ela respondia, no livro ensina como responder, como a emoção conversar com o intelecto e o intelecto conversar com a emoção. Aí acabou, você falou que só não tinha inveja. Não, mas aí todo dia eu tinha que ficar atento na raiva. A raiva era o pontinho. Raiva é medo. Medo, vamos falar do medo. Bom, eu tenho muito assunto da raiva, porque é a parte mais forte em mim. Tem muita gente que não tem muita raiva, mas tem muito medo. É, é o caso dessas pessoas. Embora muitos escritores, muitos psicólogos dizem que a raiva é... Não, que o medo é positivo, não é. Não é. Não é. Ele atrapalha muito as pessoas. Ele não é positivo, ele causa doença, ele causa pânico, ele não deixa que a gente vá além dos nossos limites. Ele limita a gente. Você não passa disso aí não, porque você vai morrer. Você vai ter um problema muito sério. Você vai pegar uma doença. É, que tem pessoas que têm muito medo de doenças. Outros já têm medo de ser roubados, de perda. Nossa. Outros já têm medo de... Ser morto. De ser morto, de ser assaltado. E como que a gente faz para lidar com esses medos? Então, vai ter que escrever uma cartinha para o medo. O medo que você tem de, digamos, ser assaltado ou morto. Ou de uma doença. Ou ter uma doença. Ou de alguém morrer perto de você. Eu, no tempo da Covid, né? Certo. Eu nunca parei. Detestava usar a máscara, né? Certo. E, na verdade, eu peguei Covid, mas foi, assim, a vigésima parte de uma gripe. Porque eu senti só um arranhãozinho na garganta. Não tive mais nada. Continuei trabalhando normalmente e com muita gente. E, continuando, esse foi o primeiro livro, né? Não, você fez a pergunta. Eu não respondi direito. Ah, sobre o medo. Sobre o medo. Escrevi uma carta para o medo e o medo teve que me responder. Qual que foi a carta? Me fala isso. Ai, meu Deus. Me conte tudo. Me conte tudo. Tem muita gente que eu estou falando isso porque eu conheço várias pessoas que têm medo. Muito medo. Nossa, e como? Assim, parece que está amarrada dentro do medo, né? Nossa. O medo aprisiona, não deixa a gente ir além das nossas expectativas. Certo. Assim, aprisiona, né? Ele aprisiona mesmo. E o medo, se você for analisar direitinho, com muita consciência, você vai ver que ele é uma grande mentira. É uma mentira deslavada. Você pode ter precaução. Medo, não. Precaução é uma coisa, aliado à sua inteligência, ao seu raciocínio. Mas o medo, ele é uma inconsciência semelhante à raiva. São dois instintos animais, de origem animal. O cachorro, quando ele está comendo um alimento, vem outro ali para comer também, ele avança com medo e... Ficar sem aquela... É, e a raiva vem em defesa do medo e avança no outro, porque o cachorro se tornou um egoísta ali, né? Não quer que o outro come a comida dele. A comidinha dele, tá certo. Tem medo de perder a comida, né? Tem medo de perder. E isso faz parte do egoísmo. Certo. Entendeu? Então... É... Você escreveu a carta. O medo tinha que responder a carta. Aí é que está a dificuldade. Quase ninguém consegue responder o que o medo está querendo com a pessoa. E ele é um grande mentiroso, viu? Certo. Muito mentiroso. E como que a gente vai fazer para ficar livre desses medos? O que você colocou aí nesse livro? Não, mas é isso mesmo. Você escreve uma carta para o seu medo e ele tem que responder essa carta. É como se você colocasse uma cadeirinha do lado do intelecto, outra cadeirinha do lado emocional e um vai conversar com o outro. Um tem que responder para o outro. Entendi. Entendeu? E em cinco diálogos de um com o outro, o medo ganha consciência e some, desaparece. Então, esse medo tem que ser a gente mesmo. Tem que saber qual que é, como que é, de onde surgiu. É, basta você descrever o fato. Suponhamos que você tem um tipo de medo, né? E você sentiu ele hoje. Aí você descreve o fato. Ali na descrição do fato, você já vai ver muito medo. Medo por quê? Ah, eu tenho medo de me machucar. Eu detesto dores. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de perder. Eu tenho medo de ficar doente no hospital, ficar na UTI sozinho, igual tem pessoas que já falaram isso para mim. Exato. De ficar no hospital, na UTI. É, morrer lá sozinho. Ficar sozinho, ficar sozinho no elevador, né? Isso também, também. Muita gente fala isso também. Outros falam, não, odeio andar de avião, tem medo. É, se você, se a pessoa escrever uma carta bem feita, né? Desse diálogo entre um e outro, o bom é fazer isso escrevendo mesmo. É, porque ali você vai analisar, vai acrescentar coisas, né? Seu eu. E você vai vendo, quando o medo vai conversando com o intelecto, ele vai ganhando consciência e desaparece. É uma coisa incrível. À medida que eu fui desfazendo, fazendo essas cartas, que eu viciei, né? É bom viciar mesmo, porque a própria imperfeição, as próprias emoções inferiores, elas não querem ser destruídas. Aí dá preguiça, desânimo, desinteresse. Então, a pessoa tem que ter foco, querer realmente, todo dia, fazer um diário do autoconhecimento. Isso é muito bom. Então, e esse diário, ela pode descrever a vida dela, o que aconteceu, é muito bom, muito positivo. Porém, o fato de você fazer autoconfrontação, é um nome que eu dei. Aí, quando eu vi, já tem, já existe essa palavra, já existe, nos Estados Unidos parece que um escritor abordou esse assunto. Agora, eu, para mim, eu inventei isso, sabe? E foi muito bom. Que ótimo. Para mim, olha, hoje em dia, eu tenho uma serenidade que, se eu chegar ali fora, meu carro não estiver lá e um ladrão estiver roubado, eu falo, bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá para casa ou vou na delegacia que está aqui perto? Mas na dragualidade, na minha serenidade. Não adianta fazer luz, roubar o microfone, como o Zé Augusto fala que eu sou acelerada, não adianta fazer nada aqui, tem que ser calmo, tranquilo. O que eu puder fazer na hora, eu vou e faço, não vou me martirizar, não. Se eu puder modificar o fato, eu modifico, mas se eu não puder, eu deixo como está e fico na minha serenidade. Agora, essa serenidade teve um custo. Foi todos os dias que eu ficava prestando atenção na minha raiva. Aí, quando eu sentia... Você passou a conhecer você mesmo. É autoconhecimento, é isso aí. Conheceu você mesmo, ficou fazendo uma análise de tudo, como sou eu. Começa a fazer isso comigo agora. Eu achei muito interessante, porque à medida que a gente vai dissolvendo cada imperfeição, aquela imperfeição você ganha como prêmio da serenidade. Porque em circunstâncias iguais, aquela situação não vai te perturbar novamente. Aí você vai ficar na serenidade, no equilíbrio. É muito bom. E olha... Muita paz, tranquilidade. A gente sente uma felicidade tão grande quando a gente consegue dissolver uma imperfeição. Parece assim, que você tem uma casa e tem um cômodo ali cheio de lixo, de entulho, de fedentinas, etc. E aí, um dia, você resolve fazer uma limpeza naquilo ali tudo e pinta e coloca uma biblioteca em um lugar agradável. Aí você vai sentir aquele alívio. A paz. Aquele alívio, a serenidade. Que ótimo. E o segundo livro? Vamos falar um pouquinho dele, que o tempo nosso já está meio... Ah, tá. Desculpa. O segundo livro, eu fiquei mais ou menos 10 anos estudando o poder da fé. Ele aborda também alguns assuntos sobre a raiva, sobre o medo, etc. Mas tem uma parte que eu foquei muito no poder da fé. A fé é a nossa força intrínseca. O poder da fé é aquilo que a fé exterioriza. Ela lança para fora o poder da fé. E ela é formada, o poder da fé, se você não jogar os ingredientes corretos para que aquilo aconteça, você não vai... Ter sucesso. Ter sucesso. Eu não tinha sucesso na academia, mas é porque eu sei porquê. Certo. Você vai fazer um bolo, se você esquece de um ingrediente, o bolo não fica bom. Não fica bom. Não fica. O poder da fé é da mesma forma. Se você esquecer um ingrediente ou não der força para um ingrediente, ela não se concretiza. E como a gente vai fazer isso? Ela tem... Vamos falar, Tuti. Vamos para a gente... O poder da fé tem os seguintes ingredientes. Convicção, seriedade de propósito, bons sentimentos. Pode ser ruim também. Muita gente, a maior parte da humanidade, projeta o poder da fé no negativo. Negativo. Fulano não me pagou e mentaliza aquela pessoa e xinga aquela pessoa. Então, ela está exteriorizando o poder da fé negativamente. Ela tem que orar, se o contrário, então. Senhor, ajuda aquele senhor. Abre as portas para ele, material para ele, que ele possa... Lá, lá. Reçar, se o pés der. Na instituição, eu costumo... Eu inventei uma oração do perdão, né? Certo. Então, essa aí a gente sempre está fazendo lá, porque eu acho interessante. Gente, levanta o dedo quem não tem nada contra uma pessoa. Ninguém levantou. Eu estou aqui pensando. Até agora eu ainda não achei ninguém aqui, não. Espera aí. Não, é que bom. Cuidado que eu vou, de novo, derrubar o microfone aqui. Espera aí. Como, assim, o senhor está falando assim? Tem uma pessoa que quer tomar alguma coisa de você, uma mágoa, um ressentimento, ódio, etc. Eu sou de bem-cavido, então. Não, então, ótimo. Eu também sou. Graças a Deus. Eu também sou. Sério. Não tem nada contra ninguém. Eu sou tranquila nisso aí, sabe? Às vezes a pessoa está... Eu sou, igual você falou, preocupada. Igual, tem muita preocupação, medo. Muitas vezes, assim, a gente gosta doente querido. Tem medo, assim, coxa. Falar em preocupação, pode falar? Pode falar. Eu considerei que tem dois tipos de preocupação. Uma, doentia, que é aquela que você pensa, pensa, pensa e se adoece com tanta coisa pensando e não resolvendo direito. Certo. E a preocupação saudável, né? Qual que é a preocupação saudável? Saudável. É aquela que, na sua serenidade, né? Você sabe que tem que ter um determinado compromisso, algo a ser feito no futuro ou agora. E, na sua serenidade, você vai e executa aquilo, sem se atormentar. Essa é a preocupação saudável. A doentia, você pensa demais, você se preocupa demais. E aquilo acaba te martirizando. Aí vem a preocupação com a ansiedade. De comer, do amanhã. Muitas pessoas, eu tiro isso dentro da família. Tem pessoas dentro da minha família que vai acontecer daqui a um ano e já está preocupado que vai acontecer daqui a um ano. É a preocupação doentia, né? A ansiedade faz parte disso. Eles nos preocupam com muita antecedência. A ansiedade é uma ânsia por alguma coisa. E ela pode ser uma ânsia pela pressa, a ânsia do medo de não conseguir aquilo. Mais ou menos isso. Ou é medo, ou é pressa, ou é outra coisa. É a ânsia de ter ou de não ter, de perder, de ganhar. Quando você começou a escrever livro, quando foi isso? Eu achei até interessante, né? Tem muito tempo? Eu, enquanto eu era casado, né? Eu virei para minha esposa e falei assim, olha, eu vou escrever um livro. Aí ela caiu na gargalhada, né? Não acreditou de jeito nenhum. Ixi, mas nunca. Aí, eu dei... Realmente, no dia seguinte, eu comecei a escrever o livro. Você já tinha... Você falou aqui em off pra mim que já fazia parte da ULA, você nunca... Não, a ULA foi depois que eu escrevi o primeiro livro. Quando eu escrevi o primeiro livro, né? Quando foi isso, mais ou menos? Tem quanto tempo? Ixi, tem um pouquinho de tempo. Um pouquinho de tempo. É porque, na verdade, esses dois últimos livros, eles são recentes. Porém, eu fiz uma modificação do primeiro livro, que ele tinha algumas falhas, alguns defeitos. O livro nunca fica perfeito para o escritor, né? Ele sempre tem coisas a acrescentar. Então, eu fiz há muito tempo. Me parece que quando eu tinha meus 34 anos. Não que eu seja velho, mas ficou bom o livro, mas precisava de algumas coisas, sabe? Alguns ingredientes que eu fui aperfeiçoando. E qual... Vamos falar, são dois livros, a gente está aparecendo aqui na tela, né? O nome dos livros e como que aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, que queiram adquirir um livro seu. Olha, no Magazine Central, é isso? A Napolino, ali? É isso, a Napolino, o Magazine é a Napolino. Eu, inclusive, fiquei de levar alguns livros lá, mas parece que foram vendidos quase todos. Ah, certo. Que eu já havia deixado, mas de hoje para amanhã, porque eu já tinha a promessa de levar mais livros, né? Certo. Então, eu vou deixar lá no Magazine a Napolino, né? A Napolino. Isso. É, e o tempo nosso está meio escasso, mas vamos falar. E o preço também é bem baratinho, não precisa ter medo de preço, não, que é máximo 20 reais. Certo. Não, não, então está lá, a gente está mostrando aqui no painel, né, o nome dos seus livros. E como o tempo já está meio escasso, eu quero saber sobre um grande trabalho que você faz lá na Casa de Jesus. Qual o trabalho que você faz social lá para as pessoas? Tem mais ou menos 20 anos, 22 anos, que eu vou no CEASA todo sábado, compro em torno de 3, 4 a 5 toneladas de verduras, né? E distribuo para mais ou menos 300 famílias. São famílias carentes aqui de Anápolis? É, são famílias, quase todas as famílias assim do entorno, elas de Anápolis, elas são muito carentes, muitas são muito carentes. E nessa época agora, depois da pandemia, está muito necessidade? Muito, muita necessidade, muita. É, é porque a pessoa ganhar um salário mínimo e pagar aluguel, ela não... Luz, água, remédio, escola, muita gente tem, crianças, né? É praticamente impossível, né? Na fase infantil, né? Então, quem pode ajudar, né, tem realmente o dever de ajudar, porque é uma questão de desenvolver a compaixão. Então, interessante que essa instituição, ela faz parte do livro, porque... Também. É, eu tinha... Depois que eu consegui uma grande parte da serenidade, né, não digo toda, porque eventualmente lá, de vez em quando, às vezes eu fico irritado, alguma coisa assim, mas... Passa. Eu percebo a coisa, vou, peço desculpa para a pessoa, às vezes o problema é dela, mas eu peço desculpa, porque eu não admito que esses males continuem em mim, né? Aí, se for necessário, faço também a autoconfrontação. Ah, como que é essa... como que é? Repete a pergunta. Autoconfrontação. É o que eu te falei, o intelecto escrevendo uma carta para a emoção. É, eu gosto de falar com medo, falar quem tem medo, vai escrever a caixinha, vai se confrontar com o que você está fazendo. Eu queria contar a história do medo. Pode falar, pode falar. Pode. Vamos falar, Júlio. Não dá tempo ainda? Eu estava em Brasília, construindo uma casa, essa casa tinha um andar e o vizinho, mudou um vizinho novo. E era um cara bem feio, sabe? O pessoal feio, esquisito. Falei, ah, mas aqui em Itaguatinga todo mundo é feio, mesmo pelo menos na época, né, que eu fui para lá, o pessoal era muito feio. Agora estão mais bonitos. Mas aí, sempre que eu passava de carro, o pessoal ficava olhando, né? Aí eu falei, xixi, o que será que esse pessoal ficou olhando? Aí eu não liguei muito, aí um rapaz me falou assim, olha, esse pessoal aí é assaltante, assaltante de carro aí dentro. Aí eu falei, uai, o que que tem? Ele vem de carro, uai, o que que tem? Aí ele falou, então, você faz o seguinte, pega o número da placa do carro. Aí ele pegou o número, me entregou, né, eu fui ligar para a polícia, não dei conta de ligar. Com muito custo, eu liguei, né, as pernas começaram a crer, devia ser a medo. Como que era? Como que era? Aí, né, eu liguei para o sargento lá, a pessoa responsável pela... Aí ele falou assim, não, mas a gente não atende assim por telefone, não. Eu falei, não, pode deixar, eu não vou conversar com você por telefone, não. Vou ligar para uma amiga minha lá em Anápolis e ela vai olhar esse detalhe para mim. Aí, no dia seguinte, confirmou, olha, confirmou, o carro é roubado. Só que eu estava com tanto medo, tanto medo, que eu não consegui... Aí ele falou, não, então me fala. Não, peraí, eu tive que parar de conversar com ele. Aí eu fui subir umas escadas. Nossa, mas como foi difícil subir as escadas? Porque eles iam saber que era eu que estava delatando eles. Aí você já ficou com muito medo, né? Medo da morte, né? Aí eu falei assim, poxa, mas eu escrevi um livro sobre medo, sobre raiva. Será que eu não vou fazer nada? Aí eu peguei um pedaço de papel lá e comecei. Medo, o que você está fazendo dentro de mim? Tem uma música que fala, ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. É uma mentira, é uma mentira. Então, eu comecei a escrever a carta para o medo. Está lá no livro. Aí o medo respondia a carta. Eu falei assim, mas medo, você está temendo as pernas de medo. Você não tem vergonha, não? Olha o seu tamanho. Você já é adulto. Por que esse medão todo? Você tem que ter coragem, tem que ter confiança em si mesmo. Agora, você fica com esse medão todo? Eu estou morrendo de medo. Eles vão me matar. Eles vão acabar comigo. Nossa, mas eu preciso me esconder. Você morava ao lado? Eu estava construindo a casa ao lado. Ah, ia morar nessa casa? É, isso. E aí eu estava, na verdade, no centro de Brasília, numa kitnet, e ia todo dia lá para fazer a construção. Aí, escrevi essa carta, mas eu achei tão interessante. Eu levantei dali, com tanta coragem. Podia haver 20 bandidos. Podia ter policial. Eu não estava nem aí. Sabe? Desmascarei o medo. Que coisa boa. Ele falou assim, você é uma mentira. Você é uma mentira muito grande. Fica só me contando potocas. E eu não vou cair mais nas suas mentiras. E eu vou ter a minha fé, a minha coragem. Eu vou ser dono da minha vontade. E você não vai mandar mais em mim, não. E aí, o medo tinha. Superou o medo. Ele vai respondendo, à medida que ele vai respondendo, ele vai caindo na real. Na real. Entendeu? É difícil. Mas não é impossível. Não. Olha, o nosso tempo aqui já está esgotado. Vou deixar, não deu tempo nem para a gente fazer... Falar da instituição. Da instituição mais tempo. Eu vou te convidar para uma outra programação que a gente vai falar sobre isso. Deixe para você fazer suas considerações finais. Olha, considerações finais. Confie em si mesmo. Tenha fé. Não tenha medo de absolutamente nada. Deus é onipresente. E ele está com você sempre. Ele nunca nos abandona. Então, não há motivo para ter medo. Não há motivo para nos desesperarmos pela situação atual, que é mundial, né? Talvez estejamos vivendo na atualidade o apocalipse. É bem provável. devido a tantas coisas que estão acontecendo no mundo. Mas, se algo vier a acontecer por aqui, fiquem na sua fé em Deus, na sua confiança, na sua certeza plena que ele não abandona ninguém. Muito obrigado. Que coisa boa. Em nome do nosso diretor-geral, Fernando Dutra, quero agradecer você aqui por tirar esse tempo para vir aqui no canal 14. E agradeço também a você que está aí, do outro lado da tela, nos prestigiando. Até a próxima.